Chegou o momento que eu tanto esperava Miraculous, o dia de super-velões Não perca isso aqui O dia inteiro livre com Rockmorph e suas automatizações Não é um amigo tão próximo Além disso, a melhor aventura de Ladybug que é continuar E um episódio novo sobre Rockmorph Pode ser um pouquinho diferente O tanto aguardado momento Miraculous, o dia de super-velões No dia 27 de março Na Genestiano No dia 28 de março